Vamos lá? Boa noite a todos. Nós estamos começando o nosso segundo dia de curso, de capacitação. E, primeiramente, eu quero aqui cumprimentar todos os participantes e fazer um desejo de boas-vindas no nosso segundo encontro. Então, agradecer a todos os participantes, os técnicos do NPEM que estão nos assessorando também. E lembrar aos participantes de estar acessando a plataforma do EAD, da CEMED, para que alguma coisa que vocês talvez passou batido ou vocês queiram novamente estar revendo a palestra de ontem, estar acessando no site lá do EAD, e que vocês poderão estar assistindo novamente. Quem perdeu a palestra de ontem também pode estar fazendo isso. Lembrar também que a cada participante, a cada palestrante hoje, vamos ter três participantes hoje, o professor Neymar, a professora Mirna, e o professor Voninho, lá de Carapó. Seja bem-vindo, professor Voninho, que hoje vai participar da palestra com a gente. Então, lembrando que cada palestrante terá meia hora para desenvolver o conteúdo que hoje vai ser passado. e depois, como foi feito ontem, teremos meia hora de debate com os participantes do chat. Então, como se alguém quiser participar falando, é só se inscrever, o professor Jorge vai estar anotando isso. E eu quero desejar a todos hoje um excelente curso, excelente palestra, tanto para os participantes como para os palestrantes. Então, eu vou passar agora a palavra para o professor Neymar, que é o que vai... Eu não sei se vocês definiram qual seria a ordem, mas o professor Neymar está com a palavra. Ótimo. Muito obrigado, professor Josias. Boa noite a todos. Ontem eu esqueci também de cumprimentar o pessoal do Nucle de Tecnologias Educacionais da SEMED. E agradeço muito, né, a Anitta, a equipe que formatou-se muito rapidamente o nosso curso. Agradecer ao professor Roninho, que somou-se hoje aí o nosso grupo, estava com dificuldade de conexão na aldeia. Nós tiramos um pouco o professor Roninho lá da sua quarentena, né, para participar hoje com a gente dessa formação. E agradeço mais uma vez também a boa vontade e o tempo da professora Mirta, que está aqui acompanhando. Sou bastante agradecido ao convite e a confiança da equipe do Núcleo de Educação Escolar Indígena, o NEI, da SEMED. E o professor Jorge, o professor Josias, eles vão acompanhar, então, aí o chat. E eu espero, né, a participação, as perguntas de vocês, os comentários. Bom, tradicionalmente, o script é você recapitular um pouquinho, muito rapidamente, o que foi conversado no dia anterior, para fazer a conexão e entrar com o tema do dia. Ontem, pessoal, no chat houve uma discussão, um debate muito bom, em relação aos termos da conquista, do descobrimento, da invasão do Brasil. E a professora Mirta mencionou ontem algo muito importante para nós, professores, que é justamente o contexto da colonização e da conquista europeia. O tema da aula de hoje é os povos indígenas no Mato Grosso do Sul, o Estado de Mato Grosso do Sul, e as populações indígenas. É um tema também bastante amplo e faremos um esforço para ser bem objetivo e, claro, né, o tanto quanto possível nas nossas exposições. Bom, primeiro, pessoal, eu gostaria de lembrar um comentário, né, que a professora Mirta fez, do contexto anterior ao descobrimento, à conquista da América na Europa, que era justamente o contexto de crise do sistema capitalista, né, naquela fase do mercantilismo e também um contexto de guerra justa. Então, observe que foram os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha que empreenderam oficialmente a conquista, né, porque há mais de mil anos o mundo no Brasil já aparecia nas cartas náuticas na Europa, mas ali no século XV, no finalzinho do século XVI, eles vieram tomar a posse oficial, porque era um momento apropriado. Que momento era esse o momento da Europa? Bom, primeiro, que os europeus saíram de uma longa guerra contra os muçulmanos, uma guerra religiosa, e esta guerra religiosa bastante cruel contra os muçulmanos feita em nome de Deus, era chamada na Europa de guerra justa. Então, esse exército desempregado com o fim das guerras religiosas na Europa, ele foi aproveitado e empregado na conquista. O muçulmano, então, que era o outro associado ao diabo, associado ao inimigo, ele foi substituído no imaginário dos conquistadores europeus pelo indígena. Então, por exemplo, em regiões como Santa Cruz e La Sierra, onde os conquistadores chegaram em 1560, próximo de Curumbá, por exemplo, eles saíam nas ruas com um quadro de São Tiago para fazer a guerra contra os índios guarani. E esse São Tiago que eles levavam, para vocês terem uma ideia, era o chamado Santiago mata-mouros, Santiago matador de mouros, de muçulmanos. Então, veja só, o lugar do inimigo demoníaco, diabólico, no imaginário, na cabeça do europeu, foi substituído na América pelos povos indígenas. Então, eles estenderam a guerra justa contra os muçulmanos do norte do norte da África aos povos indígenas na América. Em resumo, é claro que havia também o esgotamento das minas na Europa, a necessidade grande de metais preciosos e a busca desses metais preciosos, então, na América e a consequente escravização dos índios. ponto. Nosso curso é um curso rápido, superficial, não é muito teórico, mas eu queria chamar a atenção a vocês de um ponto, pessoal, muito importante. O genocídio, e essa é a palavra, ele é o extermínio sistemático, físico, de uma população em virtude da sua diferença cultural ou religiosa. Eu extermino aquela pessoa porque ele é um muçulmano. Eu extermino aquela pessoa porque ele é um negro. Eu extermino aquela pessoa porque ele é um indígena. Que nome isso recebe na terminologia jurídica internacional? Genocídio. Então, como começa o genocídio? A Mirtha ontem mencionou um ponto importantíssimo para nós, educadores, que é o elemento, ela comenta que foi necessário o Papa expedir um decreto dizendo que os índios, os povos indígenas, tinham alma, que eram humanos. Vamos, então, agora voltar ao genocídio. O genocídio, pessoal, começa com a despersonalização da pessoa. Por mais contraditório e engraçado que essa frase possa parecer, é assim que começa o genocídio. Veja o caso de Ruanda, por exemplo, nas rádios se diziam que parte da população eram baratas, ou seja, não eram gente. Na América, então, os conquistadores europeus chegaram e diziam que os povos indígenas não eram gente, porque não tinham alma dentro da mentalidade cristã daquele período. Foi necessário um grande debate que fundou o direito internacional nas cortes europeias para provar e o Papa teve de entrar nisso para admitir que os índios tinham, sim, alma. Portanto, eram gente. Então, no século XVI começou o projeto de genocídio dos povos indígenas. Vocês conhecem o episódio durante o governo, o terceiro governo geral do Brasil, Mendes Sá, em que corpos de índios foram enfileirados em todas as praias da região norte do Rio de Janeiro. E por que houve esse massacre? Porque esses índios, os índios caetés, eles ousaram num ritual de antropofagia, eles mataram o primeiro bispo do Brasil, que naufragou e chegou à costa numa região de índios inimigos. O governador Mendes Sá utilizou esse ato como uma desculpa, como um artifício para promover um extermínio, um genocídio dos índios. E por que eles foram mortos? Porque eram índios. Quando você, então, mata alguém, faz a guerra contra alguém, porque ele é diferente, ele não é gente, ele é inferior, então, você promove um ato de genocídio. O genocídio começa, pessoal, pelo preconceito. E o preconceito nada mais é do que a despersonalização da pessoa. Raciocínios do tipo eles estão vindo para cá, não vendam nada para eles, como foi dito nas rádios de Antônio e João, na época dos conflitos de Nanderu, Marangatu. Fotos e postes nas redes sociais de mães, crianças que circulam na cidade de Dourados em busca do alimento porque passam fome, dizendo que eles vêm aqui na cidade para espalhar doenças entre nós, que foi muito disseminado pelo Instagram aqui em Dourados, nada mais é do que despersonalizar a pessoa. Ele é um transmissor de doenças, ele é um bárbaro que vem aqui queimar a cidade, eles vêm aqui rasgar os sacos de lixo, como foi dito recentemente numa FM muito popular de Dourados. Então, você está dizendo que aquelas pessoas não são pessoas, que aqueles seres humanos não são seres humanos. E, atenção, como era no século XV? É muçulmano, não é cristão, pode matar. É indígena, não tem alma, então pode ser escravizado. É um transmissor de doença e vem aqui atrapalhar o nosso modo de vida? Isso consiste em despersonalizar a pessoa. Despersonalizar alguém, destituir da sua condição humana ou reduzir essa pessoa em sua humanidade é o primeiro passo para o genocídio. O genocídio, ele é primeiro simbólico, ele é de caráter religioso, mas em pouco tempo, esse tipo de discurso endossa uma ação violenta que muitas vezes descamba para o ódio e para a morte. É assim que as coisas acontecem. E, para encerrar essa recapitulação de ontem, a professora Egisele, ontem, fez uma pergunta no final, acho que ela não ficou satisfeita porque a pergunta não foi bem respondida e nós tínhamos pouco tempo. basicamente, pelo que eu entendi da pergunta da professora Egisele, era assim, como então nós podemos agir, trabalhar na escola para não ser preconceituosos porque nós discutíamos que todos nós somos de alguma maneira preconceituosos. Alguns admitem e alguns nem sequer sabem ou imaginam que possam ser preconceituosos. lendo um trecho do professor Antônio Brandi, uma das referências que eu havia mencionado e que eu vou utilizar hoje, ele fala algo que me chamou muita atenção e está conectado a essa pergunta da professora Egisele, não sei se ele está nos acompanhando. O professor Antônio Brandi escreveu dizendo assim, o desconhecimento do histórico das populações indígenas em Dourados e no Mato Grosso do Sul está na origem da violência com a qual o retorno, as retomadas têm sido tratado pelo Estado, pelo governo, pelas forças policiais. Então, veja, professora Egisele, como nós educadores, professores, podemos contribuir para a diminuição do preconceito com a ilustração usando uma palavra mais simples, como a educação, uma palavra mais simples, um sinônimo, como o estudo, estudando a história dos povos indígenas e a configuração territorial que os povos indígenas tiveram no Estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil ao longo dos anos. Essa é uma forma de contribuir. E não pensemos, pessoal, não nos iludamos de de que somente os brancos, os não-índios, necessitam desse tipo de escarecimento e conhecimentos. Não. Os índios, os indígenas, os povos indígenas, também carecem muitas vezes desses conhecimentos. Por quê? As informações que antes eles obtinham na educação indígena tradicional com pais e avós, para muitos deles, devido ao confinamento em reservas superpopulosas, não foi mais possível. Então, essas crianças, esses jovens, não puderam mais ouvir de seus avós, de seus anciãos, os relatos dos lugares onde eles viveram, de onde eles vieram. Restando, então, a nós, educadores, essa obrigação, essa função. Dou um exemplo para vocês e para ir encerrando, então, essa introdução. Tenho encontrado muitas pessoas nas retomadas aqui em Dourados, no atendimento emergencial, agora, na época da pandemia de Covid-19, e conversando com uma dessas pessoas que mora nas retomadas, nas áreas de retorno, ela comentava assim, olha, professor, eu nunca perguntei a ela onde ela havia nascido, ela me disse se eu nasci aqui mesmo, nasci na aldeia Bororó, e falou assim, bom, professor, eu nunca estive envolvida até hoje em tomar o que é dos outros, e ela é um indígena, é um indígena caiuá, ela é um indígena caiuá, que reside na retomada, por não ter lugar dentro da reserva indígena, reside com seus filhos e filhas, seus parentes residem na retomada, e ela, uma indígena caiuá da retomada, reproduz essa palavra, que é a palavra do não-índio, que é a palavra daquela pessoa, provavelmente daquela pessoa que grilou aquele pedaço de terra, quando a demarcação da reserva feita em 1917, foi reduzida pela corrupção do chefe do antigo posto do serviço de proteção ao índio, então veja que mesmo a pessoa à frente da luta pela defesa de seu território tradicional, mesmo ela necessita de conhecer melhor a história do seu povo, os filhos dela estudam nas escolas da reserva, os filhos dessa família são alunos de vocês, professores indígenas, então veja a responsabilidade de vocês em não falsear a história, em duvidar de uma história escrita sob o olhar do conquistador ou do invasor, como preferirem, a palavra conquista nós não esmiuçamos suficientemente ontem, ela é ambígua, a conquista ela é uma conquista amorosa, tentaram conquistar os povos indígenas com a religião, com a catequese, para domesticá-los para o trabalho escravo, e aqueles índios que não se sujeitavam deixar o lugar onde residiam para viver sob as ordens de uma autoridade religiosa, conquistados pelo evangelho, a eles restava a conquista pela espada, então quando nós falamos em conquista, nós temos na história do Brasil esse duplo aspecto, o aspecto da conquista pelas palavras, a conversão religiosa, e a conquista pela violência, pela força das armas na guerra justa. isso seria então assim um pouco resumo de ontem e a conexão com o assunto que nós vamos discutir hoje. Então hoje o nosso tema é justamente Mato Grosso do Sul e os povos indígenas. nós temos nós temos hoje pessoal dois convidados que estão dividindo a formação comigo que é a professora Mirta Melgarejo ela se apresentou ontem a vocês e o professor Voninho Benítez Pedro eu ainda pretendo usar mais uns dez minutos de fala professor falamos muito nosso defeito vocês já conhecem a professora Mirta eu gostaria de abrir então um pouco a palavra para o professor Voninho se apresentar de onde é o professor Voninho a trajetória dele e aí depois eu concluo a minha fala professor Voninho e entra a professora Mirta mas se apresenta para a gente o senhor que chegou hoje alguns conhecem o senhor mas nem todo mundo a palavra está contigo Voninho abre o microfone será que o Voninho caiu? está contigo a palavra como é que abre o microfone está aberto estamos ouvindo bem Voninho está me ouvindo? perfeitamente está ouvindo professor? sim está ouvindo? tranquilo então meu nome é Voninho Bentes Pedro sou da Tiniacaiuá da região de Lagoa Rica Panambi município de Douradina que atualmente estou na aldeia Teicuê já faz oito anos que eu vim para cá na aldeia Teicuê na reserva criada pelo CPI na época que hoje chama Teicuê então estou ainda na academia tentando concluir a minha área de atuação de ciências humanas e hoje estou como professor de saberes indígena e arte na escola Andojarapolo na aldeia Teicuê e sou membro do conselho do Ataguaçu também membro do Conselho Continental da Nação Guarani que é a Sesenaguan que compõe os quatro países que chama Brasil Paraguai Bolívia e Argentina que são quatro países que eu faço também parte do Conselho Continental da Nação Guarani hoje fui convidado pelo professor Neymar fazer parte desse grupo fiquei muito feliz em poder estar aqui colaborando um pouco também em relação à questão indígena que hoje não está sendo muito fácil o professor Neymar pediu para me falar hoje sobre Teicuê mas agora no momento eu vou só me apresentar sou casado com a professora Renata aqui da aldeia Teicuê também tenho duas filhas e um filho e três enteadas também no total são seis e hoje moro aqui na resido aqui na aldeia Teicuê em primeiro momento na minha apresentação por enquanto é só Perfeito Roninho seja muito bem-vindo obrigado por atender o nosso convite o Roninho está terminando agora a graduação dele como ele mencionou na área de ciências humanas lá no Tecua Arandu a professora Mirta se apresentou ontem então eu vou compartilhar com vocês pessoal agora uma síntese bem rápida do Word para tentar ser bem objetivo vamos compartilhar aqui eu vou ler alguns pontos e a gente vai comentando bom eu fiz questão pessoal de colocar então aqui de acordo com a Wikipedia porque nós estamos num curso online nós estamos usando a ferramenta Zoom que é uma ferramenta de reuniões nós estamos transmitindo a nossa reunião no Zoom pela plataforma do YouTube que é uma plataforma de stream o nome chique para difusão de vídeo pela internet e a Wikipedia pessoal ela é um site bastante confiável sim é um dos 50 sites mais acessados do mundo e cerca de 95% de seu conteúdo ele é de fonte confiável essa enciclopédia eletrônica tem muitos editores que ficam conferindo inclusive a origem das informações antes de a gente entrar na questão indígena eu queria um breve resumo sobre o que vem a ser o Mato Grosso do Sul pintado aqui no nosso mapa observem em vermelho então o primeiro ponto pessoal que eu gostaria de destacar é esse o Mato Grosso do Sul ele está no centro da América do Sul no centro da América do Sul esse é um primeiro primeiro ponto né informação do Wikipedia de Mato Grosso do Sul é um dos 27 estados brasileiros nosso estado ele faz fronteira com vários estados brasileiros vejam São Paulo Paraná Minas Gerais Goiás Mato Grosso e com outros países Paraguai e Bolívia um outro detalhe importante pessoal que eu gostaria de chamar atenção de vocês professores de cultura indígena veja por exemplo no centro do Mato Grosso do Sul nós temos uma cordilheira montanhosa que vocês já ouviram falar certamente então nós temos o Mato Grosso do Sul em duas bacias hidrográficas à direita da cordilheira de Maracajú da Serra de Maracajú as águas correm para o rio Paraná à esquerda para o rio Paraguai o que isso nos interessa interessa então que nós estamos num estado que tem influência geográfica e influência cultural do centro-oeste brasileiro de um lado e dos países latinos falantes de espanhol do outro lado isso confere ao Mato Grosso do Sul uma característica única com reflexos também na questão indígena e na cultura mais adiante eu vou voltar a essa característica nós não podemos separar pessoal primeiro ponto não se separa a cultura do território não se separa a cultura do tempo da história a guerra do Paraguai influenciou a nossa cultura nossa roupa nosso jeito de falar nosso vocabulário a presença da colônia paraguaia influencia e muito o nosso estado a nossa culinária nós somos um estado que gostamos de chifra por alguma razão nós somos um estado cuja bebida tradicional é o tereré por outra razão e nós somos o maior produtor de erva mate a região de campanário em Carapó vizinho da terra onde mora o roninho é mediante várias análises a região que produz a erva mate com o teor mais alto de alcaloide na América então significa que é uma região que cultiva a erva mate há séculos nessa região segundo estudos químicos e botânicos da universidade então nós professores de cultura indígena nós temos de ter uma formação sobre o que é o mate sobre a erva mate sobre a companhia Marte Laranjeira sobre a colônia agrícola nacional de dourados sobre o processo de confinamento territorial e a instalação das fazendas no Mato Grosso do Sul que não era Mato Grosso do Sul ainda e consequentemente a expulsão das aldeias indígenas antigas e a concentração dessas aldeias nas áreas de reserva ou seja o professor de cultura indígena tem de ter muito claro o que significa confinamento o que significa por exemplo companhia mate Laranjeira onde que ficava o campanário qual a relação da erva mate com a polícia que promovia violências e deslocamentos forçados de indígenas a criação do SPI e as reservas uma parte muito grande a maior parte da sociedade brasileira e sumatogrossense desconhece o porquê faz o que faz do jeito que faz muitos de nós sumatogrossenses por exemplo não nos damos conta de que nós comemos mandioca e não macaxeira e não aipim de que nós comemos guisada de mandioca e não comemos por exemplo vaca tolada por quê isso é importante então observe que ontem nós discutimos um ponto que era o seguinte uma frase do Darcy Ribeiro antropólogo herdamos dos povos indígenas da matriz tupi pera lá matriz tupi são também os caiuá matriz tupi também são os guarani e andeva que se autoidentificam como guarani nós herdamos dele segundo Darcy Ribeiro no livro povo brasileiro a maneira de sobreviver a técnica de sobreviver e se alimentar e curar-se nos trópicos e nós estamos sobre um dos trópicos aqui no estado não é isso? trópico de Capricórnio então observem que quando nós falamos da matriz tupi da cultura brasileira nós não estamos falando de um índio genérico um dos erros muito comuns ao tratar dos povos indígenas estamos falando sim de antepassados de pessoas como Jorge Sanches Guarani e Andeva de antepassados de pessoas como Boninho Benítez Pedro Caiuá sem falar ainda nos antepassados por exemplo do povo Terena que tem um outro momento um outro contexto de chegada aqui na mitologia Terena eles falam muito que eles são originários do Estiva não sei se essa é a pronúncia correta mas é a palavra para pântano na língua Terena é a palavra para charco terra encharcada então eles conservam nas suas memórias muito claro na sua língua que são um povo adaptado na região do Tiaco da Bolívia fronteira com o Mato Grosso do Sul do Tiaco paraguaio fronteira com o Mato Grosso do Sul próximo da região de Porto Murtinho e parte do Mato Grosso do Sul o Pantanal então significa que nós não conseguimos não temos condições de entender quem é o Sul Mato Grosso sem saber a participação e de onde estavam os povos indígenas aqui no estado e ignorar os locais de perambulação de morada de circulação dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul não é resultado muitas vezes da ignorância mas é um projeto para que a memória dos povos indígenas e sua contribuição no Mato Grosso do Sul seja esquecida como forma de negar-lhes os territórios o tempo que eu havia prometido de utilizar já esgotei eu quero avançar um pouco aqui o meu arquivo e mostrar para vocês dois símbolos identitários do Mato Grosso do Sul que aparentemente são contraditórios mas também são complementares vamos utilizar aqui alguns monumentos que vocês podem observar quando forem a Campo Grande ali vocês veem o que? veem uma cabeça do boi e aqui embaixo vocês veem um índio montado a cavalo que é uma esses dois monumentos pessoal estão em Campo Grande esse monumento da cabeça do boi está na Praça Cuiabá conhecida como Praça Cabeça do Boi e esse monumento aqui ao cavaleiro Guaicuru que remete a participação dos índios Guaicuru caduel atual na guerra do Paraguai então veja que no imaginário de Campo Grande e por que estou falando de Campo Grande? Campo Grande é a capital do estado e o estado foi dividido quando mesmo? quem se recorda? 1977 não foi? então veja pessoal que de acordo com o antropólogo Néstor Canclini uma outra referência importante para nós os estados nacionais e unidades federativas eles tendem a concentrar nas capitais o poder econômico político e também a identidade daquela região então se Campo Grande é a capital do estado tem monumentos e tem artistas plásticos que pintam o boi então isso indica que uma identidade que o estado de Mato Grosso do Sul chama para si é a pecuária e a criação de gado outro elemento identitário que o estado de Mato Grosso do Sul e a sua capital chama para si é o indígena nós conhecemos por exemplo a artista plástica famosa no mundo todo a conceição dos bugris porque ela fazia pequenas estátuas de indiozinhos lá na década de 70 chamados por ela mesma de burrinhos esculpidos em madeira e revestidos com cera então veja que o nosso estado tem dois símbolos identitários o indígena lembrado no parque das nações indígenas acima do shopping e perto do parque dos poderes em Campo Grande e o boi é claro que após a guerra do Paraguai a instalação de fazendas de gado a criação de pastagens o desmatamento das áreas para vender gado a região de Goiás e Minas Gerais implicou justamente na criação de fazendas a mão de obra indígena ela foi utilizada tolerada nestas fazendas enquanto eram úteis para o desmatamento uma vez desmatada a área e transformada em pastagem esses índios eles eram expulsos às vezes violentamente Sancho Jacaré e Guaimbé e muitas vezes o caso também de Guirarocá e muitas vezes levados pelo próprio órgão indigenista o antigo serviço de proteção ao índio extinto em 67 e a Funai criada em 69 para onde então foram levados os índios dessas aldeias destruídas foram levados para as reservas então veja que o Boninho disse eu moro na reserva de Carapó quando um de vocês utilizar na sala de aula a palavra reserva nós temos de ter claro o que significa reserva um espaço bem pequenininho criado pelo Estado brasileiro para confinar índios retirados de outras áreas transformadas em áreas de pastagem e em fazendas Outro detalhe importante então nós tivemos com a instalação das fazendas o esparramo a divisão das famílias chamado de Sarambi e após então a década de 80 nós tivemos antes ainda da constituição um movimento de retorno comumente chamado de retomadas mas para quais áreas houve esses retornos justamente para as antigas áreas destruídas então o movimento de retomada por um lado ele coincidiu com o aumento da violência física assassinatos contra os povos indígenas exemplo disso é o assassinato de Marçal de Souza Guarani em 1983 então de 1978 79 para cá nós temos um movimento de retorno devido a superpopulação das reservas indígenas as oito áreas reservadas criadas pelo governo pelo estado brasileiro para o confinamento a concentração o despejo das famílias retiradas a força das áreas onde elas moravam então não são simplesmente palavras de ordem política são conceitos históricos que nós temos de manejar com muita precisão o que significa confinamento o que significa reserva o que significa área demarcada o que significa área em estudo então volto aqui a pergunta da professora Egisele como nós podemos desconstruir o preconceito em nossas aulas com professores nós somos professores somos educadores então nosso papel é educar e a ferramenta que nós temos a mão para combater o preconceito e a ignorância é a educação a educação dos não índios que tem de ser pacificados mas também lembrar a história dos próprios indígenas daquelas crianças que estão e que frequentam as escolas e que confiam em nós achando que nós temos conhecimentos superiores e conhecimentos que são críticos queira Deus que essas crianças tenham razão na esperança na expectativa que elas depositam em nós como intelectuais professora Mirta vou pedir desculpa para o Roninho e eu pedi para a professora Mirta falar de uma área que tem relação com esse brevíssimo esse voo esse panorama histórico que eu falei que é o Serrito uma área onde ela conviveu e viveu bastante e o Roninho vai falar sobre Carapó sobre a retomada sobre a reserva sobre as características da área que é uma uma comunidade onde o Roninho reside onde ele não nasceu mas onde ele é muito bem aceito e tem uma participação ativa na vida daquela comunidade e ele mesmo vai contar professora Mirta Boa noite a todos realmente é uma alegria poder estar aqui participando e o professor pediu para eu falar um pouquinho sobre a aldeia Serrito que é a comunidade com a qual assim eu mais convivi né e nós chegamos na aldeia Serrito no ano de 2001 e estamos ali até até o presente momento né é uma comunidade que eu gosto muito tenho amigos tenho já vivemos muitas coisas juntos ali e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sobre a aldeia Serrito como o professor falou no final da guerra depois do final da guerra do Paraguai os trabalhos de demarcação terminaram em 1874 a demarcação é do que seria né a parte do Brasil e do Paraguai e certamente essa área demarcada né essa área que foi percorrida onde foi delimitado o espaço desses dois países certamente afetou diretamente muitas e muitas comunidades que ali viviam né então a aldeia Serrito é uma dessas dessas aldeias desses lugares aí que foram afetados né então em 1874 foi feita foi terminada essa demarcação após o final da guerra do Paraguai e só voltando um pouquinho para um pouco nesse período também foi quando surgiu quando como o professor já falou né a companhia mate laranjeira também foi mais ou menos nesse período aí que uma das pessoas é Tomás laranjeira né ele conseguiu uma autorização para para arrendar essas terras ele ele participou inclusive dessa demarcação e ali nessa caminhada ele percebeu toda aquele essa erva natural né esse produto natural e aí ele conseguiu uma autorização do governo para poder arrendar essas terras e comercializar essa erva mas só que nessa autorização foi deixado muito claro que aquelas comunidades que ali viviam poderiam continuar fazendo uso da erva né não era proibido para aquelas comunidades o consumo dessas da erva né que eles já faziam uso disso através do tereré e tudo mais né mas é claro como vocês já sabem né isso foi crescendo crescendo né a ganância a estrutura do comércio o desejo do lucro né só foi aumentando aumentando e eu tenho aqui as datas em 1895 ele essa companhia que nesse período já foi comprada né por uma outra companhia lá da Argentina eles conseguiram nada mais nada menos que 5 milhões de hectares para ser arrendado né foi autorizado é uma das maiores extensões de terra já já concedidas pelo governo para essa companhia trabalhar e tudo mais com tanta terra assim vocês imaginam que realmente precisava muita mão de obra né e essas comunidades que ali viviam né como que como que elas foram como que foi esse convívio aí com essa empresa grande com olho no lucro e precisando mão de obra né certamente como o professor mencionou essas comunidades foram cada vez mais sendo confinadas né sendo apertadas né até então elas tinham a casa toda para elas e aí com essa comercialização e aumento dessa companhia de erva mate e tudo mais elas foram cada vez mais sendo apertadas né sendo confinadas em áreas cada vez mais pequenas né e tendo que se conformar com isso né e além de servirem como mão de obra também para para essa para essa empresa muitos trabalharam nisso e nesse com esse berço né com esse contexto aí a aldeia serrito também era uma dessas desse pedaço de terra que passou por isso na época em 1910 ela era reconhecida era uma fazenda né na verdade nem era nome de aldeia fazenda serrito né seis famílias e aí uma certa em 1910 ilegalmente dessa região claramente para criar gado e fazer uso também dessa planta né comercializar a erva mate que existia na região e até hoje existe né a erva mate inclusive eu acho assim eu gosto demais porque o pessoal coloca para defumar em cima do do fogo assim né fica uma erva muito saborosa né inclusive você toma um copo dessa erva assim você toma o dia inteiro de tereré que o gostinho está lá firme e forte né então é bem é feito até hoje na comunidade usam essa erva né natural né então esse homem ele se apossou disso Mário Meles né ele se apossou dessa terra essas seis famílias ficaram confinadas num pedacinho ele propôs né que eles que ele fosse ele ia remunerar essas famílias para trabalharem nessas terras tanto na criação de gado como também no corte da erva né que existia nessa região né e assim essas famílias foram aceitaram ficaram nesse confinamento nesse pequeno pedaço de terra nessa fazenda Serrito e com o passar dos anos né em 1928 esse grupo já um pouco maior né eles escolheram um líder entre eles que foi o primeiro líder desse grupo ali da da então fazenda Serrito né chamada ali fazenda Serrito que foi o senhor Tomás Nunes que era ele era morador dali né desde muito antigamente né ele era um dos primeiros moradores mas é interessante que esses primeiros moradores dessa região foram falecendo mas foram enterrados nessa região pela comunidade né eles não foram enterrados longe dali ou num cemitério da cidade e tudo mais é desculpa eu acho que eu não mencionei a localização da aldeia Serrito ela fica perto da cidade de Eldorado bem no sul de Mato Grosso do Sul fica a 40 quilômetros já ia perguntar professora ah sim é é que eu fiquei meio empolgada aqui acabei esquecendo de passar a localização então gente a aldeia Serrito fica a 40 quilômetros da cidade de Eldorado Eldorado tem numa cidade do estado do sul depois só tem mundo novo e aí a gente dá de ali é Guaíra passa aquela ponte de trem então é bem no sul do estado mesmo então a aldeia fica a 40 quilômetros são mais ou menos 10 quilômetros de asfalto e o resto é estrada de chão você sai do asfalto e tem que pegar estrada de chão para chegar até a aldeia é uma aldeia que hoje a área total dela é de 5.790 hectares mas só uma pequena parte dessa extensão de terra ela é demarcada um pouco mais de 2.000 hectares a outra parte ainda não foi homologada na verdade está correndo na justiça para ser homologada mas já é ocupada pelas famílias Guarani e Caioá então essa é a área total da aldeia Serrito 5.790 hectares perto da cidade de Eldorado que é a cidade que eles mais frequentam e também perto de Guatemi Taquiraí são as outras cidades que a comunidade frequenta bastante para fazer compras e negócios no banco enfim muito bem então gente em 1986 a comunidade começou a se despertar para isso para realmente retomar a terra que lhes foi tirada há muitos anos atrás então a comunidade começa a se organizar agora mais numerosa do que apenas as seis famílias iniciais então ela começa a se organizar e querendo novamente pegar a terra que por direito lhes pertencia então nesse tempo a FUNAI também teve o apoio da FUNAI de órgãos do governo e tudo então uma pequena parte da terra foi demarcada e homologada então está tudo certinho mas é uma pequena parte mesmo a maior parte ainda precisa ser legalizada e homologada e nessa época já o líder era o neto daquele primeiro líder que foi estabelecido por aquela comunidade aquela pequena comunidade de início de seis famílias então já em 1986 era o neto dele que era o líder então alguns anos já se passaram mas eles tinham essa organização que viabilizou muita coisa depois de quatro anos em 1992 então o senhor Adolfo ele passa essa liderança política da aldeia para o senhor Elmo Penites que é o capitão da aldeia até hoje desde 1992 na época ele tinha 36 anos da etnia guaraní então o senhor Elmo ele quando nós chegamos para ajudar para atuar nessa comunidade em 2001 o senhor Elmo era o capitão e ele é o capitão até hoje né e em 2001 foi retomada a outra parte até então a comunidade ela ficava só numa parte dessa dessa fazenda Serrito mas ali eles já tinham mudado o nome para aldeia Serrito como era uma fazenda e tinha criação de gado e tudo mais né é possível quem conhece a aldeia né é possível você ver as construções antigas né da antiga fazenda inclusive a casa a maior casa maior que tinha da fazenda por muito tempo serviu de escola para a comunidade hoje não não é mais e inclusive tem até os eu nem sei como é que fala mas é assim onde eram criados o gado né era confinado o gado uma estrutura de concreto uma coisa assim bem grande tudo mas a comunidade nunca nunca nem quis usar aquilo lá né e boa parte claro da vegetação foi eliminada né para para colocar pastagem né para servir de pasto para o gado mas ainda existe uma pequena parte que ainda não foi feito né não é pasto nem nada e ainda é possível né encontrar alguns animais para caça e tudo mais ali né mas a maior parte da da terra da aldeia né é realmente é pastagem né foi infelizmente eles derrubaram tudo né na época da fazenda e fizeram pastagem para o gado né então hoje a aldeia serrita segundo dados da FUNASE de 2011 ela é composta por mais ou menos 750 pessoas aldeia então comparado com outras aldeias como a Porto Lindo e tudo mais é uma aldeia até pequena não é tão numerosa assim né e são 146 casas né que essas pessoas que tem ali de uns anos para cá a comunidade também se organizou no sentido de ter uma associação que é a associação Guarani Cocueponá e a associação tem viabilizado muitas coisas né para a comunidade né tem sido uma ferramenta onde a comunidade tem conseguido sementes tem conseguido ampliar também a área plantada né já que boa parte foi derrubada né então algumas famílias tem plantado mais mandioca mais milho não só para o consumo da da família mas também com a comercialização do excedente né de conexão Olá professora Mirtha nós ouvimos até a palavra excedente agora estão me ouvindo sim perfeitamente professora sim ah sim então então as famílias tem feito algumas famílias tem comercializado o excedente dessas plantações né que eles tem conseguido ampliar um pouco mais né o cultivo a em relação a escola eles a no nosso cheque tem lá tem lá muitas perguntas né para a professora Mirtha inclusive uma pergunta dizendo se a professora Mirtha era proprietária de terra no Serrito né se ela era proprietária da fazenda então 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 enquanto a professora volta professora já está já está conectada de novo isso eu não sei acho que é minha internet que está caindo desculpa gente tranquilo nesse horário então então tivemos oportunidade de morar dentro da comunidade por donos eu sou técnica de enfermagem e foi assim morando ali dentro da comunidade ajudando no posto de saúde então foi um tempo muito bom para conhecer realmente conviver com essa comunidade e hoje eu vejo as crianças que passaram lá pelo posto de saúde que foram vacinadas hoje são professores na escola então realmente assim é muito gratificante né ver como a comunidade tem ela tem melhorado né apesar de todas as dificuldades né por muitos por muitos anos né ela dependia também da da escola na cidade dependia da prefeitura para pegar as crianças de ônibus e tudo mais e eu lembro que quando chovia as crianças ficavam muitos dias sem ir para aula porque o ônibus não conseguia fazer aquele percurso e hoje a comunidade tem essa independência né a escola oferta todo o ensino fundamental até o nono ano então isso foi muito bom para no sentido de avanço né para todas as crianças não depender mais do pessoal da prefeitura e tudo mais ter essa independência ter seus próprios professores né mas assim quando a gente vê a história de como foi toda essa invasão tudo que foi tomado dessas dessas aldeias dessas comunidades indígenas né há muito que ser feito ainda com certeza né há muita coisa que foi perdida muita coisa ser conquistada né mas por outro lado muito já foi conquistado também né ainda muito a se fazer mas muito já foi conseguido também né a comunidade da aldeia Serrito ela há uns anos atrás também eles entraram naquele projeto de construção de casas de alvenaria na parte de terra que está legalizada apenas nessa parte que foi autorizada a construção dessas casas infelizmente nem todas as famílias foram contempladas porque essas terras ainda toda a área precisa ser legalizada então só a parte que está homologada é só essas famílias que foram beneficiadas com essas casas de alvenaria então foram mais ou menos 50 famílias e as outras famílias não conseguiram porque estão numa área que ainda não foi homologada não está tudo certinho ainda então elas não receberam isso então outra coisa que a comunidade tem que recebeu não faz muito tempo foram a construção de cisternas para na questão da água então existe um poço que consegue levar água para muitas famílias mas muitas famílias ainda não possuem água então foi feito esse sistema de cisterna para quando chover guardar água da chuva enfim então isso também foi uma coisa muito boa para muitas famílias que estavam que tinham que ir para mina e tudo mais inclusive até essas fontes naturais de água por exemplo como essas minas e tudo a escola tem procurado também trabalhar nisso na recuperação dessas minas né porque vai indo vai assoreando a pouca vegetação às vezes alguma queimada acontece uma coisa ou outra então vai perdendo essas minas e a comunidade tem se despertado para isso né para a preservação disso para porque fonte de vida né água é vida né então a aldeia Cerrito ela tem sobrevivido tem conquistado seu espaço e realmente é muito bom acompanhar isso né ver o tanto que eles já conquistaram e perceber que não só porque caminharam até aqui já estão acomodados né não já está bom isso aqui não eles realmente é uma comunidade que guerreira né que quer conquistar cada vez mais o seu espaço o melhor para os seus moradores para os seus habitantes né mas é uma comunidade que apesar do convívio com a sociedade né com a cidade e tudo mais mantenha o seu idioma mantenha a cultura infelizmente os mais antigos agora já são poucos os idosos né boa parte dos idosos já não estão mais entre nós mas aqueles que estão a escola tem procurado né valorizá-los e trazê-los para dentro da sala de aula para passar o conhecimento para os mais jovens né então isso é isso é muito bom né passar a história deles passar os valores deles e tudo mais então tem sido uma experiência muito boa convivendo com essa comunidade então eu não sei se alguém tem uma pergunta mas o professor eu passo a palavra para o senhor me permite com certeza contigo Josias antes da professora Mirna passar tem uma pergunta que o professor Cajetano tinha feito ali no chat e para a professora já complementar ele pergunta como foi essa retomada da aldeia então essas seis famílias foram que iniciaram né essas informações que eu compartilhei brevemente é esse tempo que nós moramos lá esses dois anos né em 2002 mais ou menos que nós tivemos esse tempo morando lá foram informações que nós conseguimos com aqueles os mais antigos da época né que estavam lá e eles falaram que essas famílias essas seis famílias começou com elas no começo elas estavam confinadas e até um certo ponto conformadas com o espaço que deixaram para elas né com o passar dos anos foi aumentando esse número de pessoas algumas outras famílias foram se agregando a elas guaranis e caiuás né porque a comunidade tem as duas etnias né e elas começaram a se organizarem e e querendo essa terra essa fazenda Serrito né e depois mudaram o nome para aldeia Serrito e se organizaram foram também aos órgãos competentes no caso da FUNAI e tudo mais e eles realmente expulsaram a esses fazendeiros que estavam nessa 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 região né essa parte aí ele ainda a área da aldeia é cercada por fazendas ainda existem fazendas ali eles estão bem no meio e tem fazenda para em volta todinho deles né mas eles essa área inicial que era antiga fazenda Serrito foi a que eles falaram não essa aqui a gente vai a gente quer de volta né e aí eles retomaram isso né eles expulsaram na época tem até construções né nessas fazendas né de alpenaria casas grandes e tudo mais e essas comunidades essas pessoas expulsaram esses fazendeiros no começo e depois com os órgãos do governo né que vieram e deram assistência e tal e foram ver o histórico deles e tudo mais e legalizaram essa essa área que eles estavam assim reclamando né que estavam ali querendo de volta né aquela área né então a retomada foi feita assim houve alguns conflitos mas até onde nos passaram assim não foram muitos conflitos assim físicos com mortes e tanta coisa assim né mas tiveram sim momentos de tensão entre fazendeiros e os indígenas né mas que no final eles conseguiram esse o que eles estavam ali reclamando né de volta né o que era deles por direito Josias mais alguma pergunta não professor é porque estava no chat ali para aproveitar o tempo que restava também para a professora Mirna então a gente já lançou agora os demais nós vamos estar deixando para o final né das meia hora ao final onde vai ser aberto várias perguntas dos participantes também por enquanto é isso Perfeito professor Josias essa metodologia que o senhor puxou ela é a mais adequada para o sistema de lives né que é intercalar a fala do conferencista do convidado com a interação com o chat ontem a gente não estava ainda muito afiado estou vendo que hoje a equipe já está mais afiada hein hoje a nossa técnica já melhorou um pouco de interação na internet na realidade na realidade na realidade professor a gente já estava com um pouquinho de medo de mexer com a tecnologia hoje nós já estamos mais mais à vontade né então pode até correr alguns erros né mas seria menos do que ontem né ótimo o tempo né aqui na internet ele é muito curto eu comentava com a professora Mirna com o Boninho que duas horas parece muito para você ouvir mas quando você começa a falar o tempo voa então nós iremos aprofundar esses conteúdos com material de apoio lá na EAD lá no Moodle inclusive tem uma linha do tempo da primeira conferência de política indigenista em 2015 muito boa com isso resumido com a contribuição dos dos próprios indígenas né na época eu vou disponibilizar lá no Moodle essa linha do tempo que é uma excelente cola para os professores desenvolver isso com os alunos inclusive melhorando a linha do tempo com os marcos de cada aldeia né de cada comunidade é bom passando agora então a palavra né nós observem que os conceitos que nós utilizamos no começo né de retomada de demarcação de área regularizada a professora Mirtha ela mencionou isso aplicado a história do serito que ela conheceu e onde ela teve vivência então agora eu passo a palavra para o professor Roninho né que é de uma reserva indígena também de Carapó para contar um pouco do que o professor Roninho tem aprendido né convivendo né com a família com os parentes lá em Carapó e também como professor de história eu sei que o professor Roninho deu muitas aulas de história para os adolescentes lá na escola de Arapolo e fez muitos trabalhos belíssimos eu acho que eu não sei se o professor Roninho mais ensinou mais aprendeu com a garotada lá de Carapó Roninho está contigo a palavra tá boa noite mais uma vez vocês estão me ouvindo bem bem Roninho ah então vamos lá então retomando um pouquinho sobre apresentação né então sou do movimento como já falei do Ataguaçu a minha luta começou na aldeia Anderumarangatu então quando eu fui pra lá quando saí do exército brasileiro que dei baixa em 2005 então fui pra lá pra professor lá na na aldeia Campestre e lá eu conheci a professora Leia que era a esposa do meu primo missionário Sebastião que atua lá até hoje como agente de saúde também lá no Anderumarangatu então desde lá começou a minha luta é relação a questão dos povos indígenas né Guarani e Kaiowá em termos do território lutas pelos seus territórios e de volta seus tecorrá né então desde lá eu venho venho lutando junto várias idas em Brasília é travando em prol da comunidade em prol da universidade em prol da educação escolar indígena o professor Neymar tem nos acompanhado nessa luta aí sabe do que eu estou falando em 2017 tive a oportunidade de ir para a ONU levar a Vozes Guarani Kaiowá na 37ª sessão ordinária da ONU questão relação indígena dos povos indígenas do Brasil então foi representando os Guarani Kaiowá do estado do Mato Grosso do Sul mas também como representando o Brasil na ONU levando essa denúncia esse descaso que havia sido praticado essa atrocidade pela 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 sociedade envolvente contra a população indígena do Brasil então aí começou minha luta com a questão território mas hoje especificamente vou falar da aldeia Teicuê a gente é mais conhecido como reserva porque as foram criadas foram criadas pelo SPI começou em 1920 em 1924 foi concluído reservamento da aldeia Teicuê aproximadamente até fui buscar dar até 2000 até de 2016 por aí até 2014 a população era de 4.930 de população mas hoje esse dado já na já não é mais válido porque já chega quase 8 mil de população dentro da reserva indígena de Carapó e 1.600 alunos na rede municipal do pré ao quinto ano fora que estão na estadual também hoje tem uma escola estadual também da comunidade indígena fora esses alunos só na rede municipal temos 1.600 alunos matriculados do pré ao quinto ano então a aldeia Teicuê hoje pela nova medição que teve esses tempos atrás é de 3.597 hectares perdeu quase 300 400 hectares foi pedido foi tirado pelas pequenas produtores que estavam em volta aí teve essa perca mas hoje com 3.597 hectares com aproximadamente população indígena hoje de 8 mil já chega a 8 mil e com a morte do aluno Denilson Barbosa que houve repercussão nacional internacional na comunidade Teicuê o menino o aluno foi pescar buscar seu sustento para que possa comer então foi brutamente assassinado na época pelo sitiante e jogado à beira da estrada isso acordou Teicuê fizeram a retomada que hoje é o Pindoroku e de lá para cá houve a segunda retomada que é o Teijusud e na terceira retomada que houve a morte do agente de saúde Clodiode que era o irmão do professor Jesus que a gente perdeu ele recentemente para Covid-19 teve essa perca aí nosso professor Jesus foi ferido no ataque em 2016 pela a gente apelidou esse ataque pelo ataque paramilitar do jeito que fizeram esse ataque contra a população indígena naquele local foi de extrema aparatos usados como se fosse uma guerra aconteceu naquele local tem vídeos nos Youtube tem vários documentários falando sobre esse ataque que houve na aldeia Teicuê no Kunumi hoje o local chama Kunumi Verá que é homenagem a clube de hoje que o nome indígena dele era Kunumi Verá então ficou retomada o lugar de Samu hoje Kunumi Verá então hoje é muita tristeza para nós que luta pela questão territorial como muito difícil como professor como humano como pai de família que sou é muito triste ver um pai de família sendo assassinado brutalmente e o pai dele hoje na prisão condenado a ficar na prisão e um filho assassinado e outro filho hoje também que foi morto que foi uma contaminação com esse novo coronavírus mas ele tinha sofrido também e foi mais ferido então passou por várias cirurgias para sobreviver que era o professor Jesus então hoje o pai dele não teve nem oportunidade de se despedir dele que está preso até hoje condenado por várias situações que eles procuram para ele conseguir colocar ele era visto como liderança muito forte em questão da luta pelo território a volta dos Tecorá na região de Carapó então ele foi totalmente perseguido em relação a isso até conseguiram pegar ele e hoje está preso hoje ele está preso e não se despediu do filho dele e a luta continua então a Deia Teicuê hoje depois da morte do Clodiode acordou o Teicuê e lá para cá houve várias retomadas em 24 horas em 24 horas houve oito retomadas então acordou com a morte do Clodiode teve que pagar para a sua vida para que essa população voltasse repensar onde eram os antigos Tecorá então de lá para cá veio começou lá do Pindorocâne uma extensão que veio para Itavuterã Itaguá veio Unhandeva veio Minha Mãe Guaviraú aí Jiroquiguassu Teijutu Kunumiverá Iguapu então essas são as áreas retomadas que com a morte do Clodiode em menos de 24 horas o pessoal conseguiu acordar e fizeram essas retomadas de seus territórios tradicionais então hoje a aldeia se encontra no município de Carapó na MS280 que liga Carapó a Laguna Carapã no quilômetro 10 fica na reserva de Iquê temos uma escola polo municipal e três extensões em diferentes regiões região da Missão que é a Lod região do Bocazar e região do Saverá e a polo fica no centro da aldeia junto com escola estadual que atende hoje no período integral primeiro ao terceiro ano do ensino médio funciona primeiro ano como projeto integral visando nas formações dos alunos do ensino médio na agroecologia voltar a trabalhar a terra com esses alunos na rede municipal com tudo isso que eu falei que aconteceu essa atrocidade esse genocídio que o professor tem colocado nas suas falas conseguimos avançar na área de educação muita coisa conseguimos desenvolver como professores indígenas aqui na aldeia hoje temos 115 funcionários na rede municipal 83 professores e o resto na área administrativa e temos viveiro de muda com a capacidade de produzir 350 mil muda por ano a escola que é responsável pela viveiro de muda e temos também unidade experimental que começou com o projeto da UCDB o professor Neymar deve lembrar bem dos pessoal da UCDB que teve honra de começar aquele projeto que ganhou acho que em terceiro lugar um prêmio que houve não sei se era do Banco Itaú não sei que prêmio que havia na época ficou em terceiro lugar e a escola foi contemplada hoje a unidade experimental ainda funciona a todo vapor onde os alunos aprendem na praia a lidar com a terra na produção do sistema agrofloresta tem produção de urucum de hortaliça várias outras espécies de frutas como pé de manga mexerica laranja pocã também criação de aves botadeira que serve também como referência para os alunos criação de pequenos animais criação de porcos nativos cruzados com javali e também temos na unidade experimental criando de peixe que cria também como forma de os alunos terem contato como que funciona essas coisas dentro da escola isso a educação também ganha um salto muito positivo para a educação escolaridina aqui da TIQ por causa que isso mostra que por todas as coisas que passamos pela dificuldade de todos como sabemos nas escolas passam então é um ganho muito grande com esses dois projetos que a escola conseguiu ganhar colocar dentro do currículo da escola então eles fazem parte da grade curricular da escola tanto o viveiro de muda e a unidade experimental entrou na grade curricular da escola então isso é um ganho muito grande e para nós a população indígena aqui da TIQ também quero lembrar aqui que temos as maiores nascentes acredito que são as maiores nascentes entre as aldeias do Mato Grosso do Sul acredito que é aqui na aldeia da TIQ temos 15 catalogados e contando os maiores que tem esse dia antes de falar com o professor eu acho que temos praticamente os 25 nascentes que nascem aqui na reserva TIQ porque a aldeia TIQ é dividida por BR 280 MS 280 que fala bem no meio da aldeia a metade é que nascentes que fica para o lado indo da cidade de Carapó para Laguna que fica do lado esquerdo as nascentes jorram tudo para o lado de Rio Amambai e a outra metade para o lado direito jorram para Rio Dourado então temos as maiores riquezas nossas também aqui da aldeia TIQ é a nascentes nós não temos rio para ir lá dar um mergulho tomar aquele banho gostoso mas temos a nascente que é a riqueza nossa aqui da comunidade da TIQ que é a nascente também é monitorada pelo pessoal do viveiro eles visitam essas nascentes tem um projeto de recuperação das nascentes que o viveiro faz muda leva e planta nessas nascentes acompanhado com os alunos da rede municipal e a rede estadual continua mantendo esse projeto também colocando os professores indígenas também desenvolver junto com os alunos projetos na área de agroecologia isso também um ganho muito grande para nós aqui da reserva de TIQ então como já disse então total temos 10 áreas retomadas em volta da reserva de TIQ então a aldeia atual hoje como já falei que ele diminuiu um pouco nas últimas medidas que teve são 3.597 hectares só perdemos um pouco né então hoje a super população aumentou como aumentou demais com a morte do agente de saúde Clodiose acordou e fizeram essas retomadas para voltar no seu local de origem que chama a gente chama de Tecorra né nosso Tecorra tradicional que está em volta da aldeia TIQ então até hoje a gente sofremos muita discriminação o professor Neymar sabe muito bem disso sempre nos jornais locais sempre nas rádios locais a gente ouve a parte descaradamente eles conseguem falar que nós índios preguiçosos são vagabundos no trabalho isso e aquilo e aí fui atrás de quantos de dinheiro da comunidade que entra para o município a gente pesquisou o professor Lídio por base contando com os ganhos dos professores aposentados quem sai bolsa famílias pessoas que trabalham na usina de cana-de-açúcar então total por ano da aldeia entra dinheiro para o município de Carapó a 20 milhões de reais por ano anual o dinheiro que entra da aldeia que movimenta o comércio de Carapó esses são que entram de dinheiro só de indígena para município de Carapó então isso mostra que totalmente é o oposto que eles falam sobre nós então a gente exemplo exemplo disso a gente tem conversado muito aqui com o missionário Emerson mineiro que veio de Minas Gerais ficar aqui na missão de Carapó também ele é historiador então não terminou o curso dele ainda mas também estuda a história então a gente tem outro pensamento um exemplo que a gente sofre muito com ele aqui exemplo a gente queria comprar uma fechar uma carga de compra de areia porque a gente precisava para a construção de navio aí eles vendem por caminhão fechado sai muito mais barato aí quando falou que era para entregar na aldeia o cara falou não na aldeia não entrego ele preferiu não vender simplesmente porque era para a aldeia então olha que a distância de navio aí para Carapó até a reserva é longe mas a descriminalização essa questão indígena corre muita coisa que nem hoje a gente deu risada conversando um pouco com ele falou chamou o cara que mexe com fossa da cidade o cara topou vir quando falou que era na aldeia o cara desistiu na hora e desligou o celular só por causa que simplesmente que era na aldeia então isso me entristece muito como ser humano então e ainda mais como você colocou ali como podemos enfrentar diante de tudo isso como eu sendo professor o que eu posso fazer para amenizar essa situação quer dizer que isso vai acabar acho que provavelmente isso não vai acabar então como a gente podemos fazer para amenizar essa situação começar lá nos alunos porque a escola também ele pode se tornar colonizador né depende do que a escola trabalha ele continua colonizando as nossas crianças indígenas que nem o professor falou e mesmo que a pessoa a família está lá na área retomada lá ele pensa pensa ainda tem aquele pensamento de colonizador e por que que ele estava tirando aquela terra que era do outro sendo que ele estava voltando para o seu território tradicional sendo que ela estava voltando para o seu território tradicional mas talvez a própria educação a própria escola onde ela estudou ou passou colocou isso na cabeça dela então isso quer dizer que a escola tem um papel fundamental para que possa amenizar essas situações que a gente passa a dia a dia dentro da comunidade indígena tanto quando a gente vai até a cidade por dever nessa cidade que a gente também hoje nós não temos mais também recursos naturais então a gente tem que ir também até a cidade trazer esse recurso que foram destruídos com a chegada da CANDE que é a colônia agrícola de Dourado que começou a devastação do nosso estado então junto com começou com a árvore laranjeira então isso juntou tudo e a gente perdeu muita coisa que a gente podia estar utilizando até hoje como fontes de alimentos nossos isso foi retirado de nós então muitos pés de Guavira não se tem mais em volta eu me lembro que quando eu cheguei na aldeia Teicuê em volta da missões ali tinha muitos pés de Guavira ainda tinha matos tinha bastantes coisas ainda tinha os animais ainda dos últimos três dos últimos quatro anos esse realmente que chegou a cana de açúcar para ser plantado em volta da comunidade indígena isso foi devastador então raramente você vai encontrar o pé de Guavira hoje que foi totalmente retirado enterrado no solo e passado máquina por cima e hoje tem o professor Nermar conhece bem na chegada da aldeia você vê se tocando tocando de açúcar onde tinha essas fontes de alimentos antigamente não é muito antigamente o pouco tempo que passou realmente foi devastador para nós comunidades daqui eu pude ver com meus próprios olha isso acontecendo tem várias nascentes em volta da missão aqui que com a chegada da cana foram enterrados seus nascentes então isso prejudica muito nós Guarani Kaiowá aqui da região isso me tem estrestecido muito a aldeia tem que ver como eu disse ele se tornou também exemplo na educação escolar indígena então tem vários movimentos aqui vindo de fora conhecer aqui como que realmente funciona a educação escolar indígena aqui na aldeia Teicuê isso se tornou exemplo também para os outros municípios então isso em relação à escola a educação escolar indígena a gente avançou muito muito mesmo mas em relação à questão territorial a gente parou no tempo então isso com as novas ideologias que surgiram entre os governantes do nosso país entre outros isso ter paralisado totalmente o estudo antropológico das terras indígenas para ser efetivado realmente como terra indígena então isso sofrou tudo então isso é uma luta maior nossa dos Guarani Kaiowá realmente voltar ao seu território tradicional então isso é uma luta contínua eu sempre coloco nas minhas redes sociais quando vou dizer algo resistir para existir tem que resistir esse momento para existir no futuro eu posso até não existir eu o Ronino o meu filho o meu neto futuramente para que eles possam existir desfrutando do nosso território tradicional Guarani Kaiowá que a gente perdeu com a criação de reserva do órgão higienista que na época era do SPN então isso e muitas pessoas me perguntam hoje por que eu vim parar na aldeia Teicuê eu sou de origem da região de Douradina a minha mãe é do Panambizinho e sou também não sei se é bisneto do Paixiquito Paixiquito Manuelito sou dessa geração ainda lá do Panambizinho mas eu cresci no Panambique Lagoa Rica e Douradina mas eu vim para cá porque eu conheci a minha esposa que ela já é professora aqui na aldeia Teicuê então a gente se casou e tive que eu estava na época trabalhar na FUNAI tive que deixar o meu serviço e eu vim embora para Teicuê e a comunidade já conhecia a minha luta em questão do território então foi muito bem aceito na comunidade porque nem todo mundo quando vai para outra comunidade é bem aceito então fica muito inseguro quando outra pessoa vem de outro município quando vem para outra aldeia então foi muito bem aceito por causa que as pessoas viram em mim uma luta que eu vim atravando sobre a questão do território então ajudo muito as pessoas aqui quando as lideranças precisam de mim eles vêm a gente senta conversa planeja isso tem isso fez diferença aqui na comunidade eles foram muito bem aceitos como eu já estava também estudando na Faculdade Teicultural Teco Arandu também surgiu oportunidade para que eu fosse lecionar também na aula de sexta ao nono na aula de história sempre incomoda o professor Neymar tira o foto manda para ele o que ele está achando como é que é porque é assim que funciona a gente um ajudando o outro então aí teve concurso público eu fiz para história passei fiz para negócio da outra administrativa da escola passei em dois concursos como ainda não estava formado ainda não peguei o diploma aí eu tive que ceder minha vaga mas para um colega meu também que já passou pelo Teco o professor Lázaro então ele ficou em terceiro lugar eu fiquei em segundo ele ficou em primeiro ele assumiu o concurso eu não pude assumir porque não estava formado ainda abri oportunidade para o colega meu que eu fico muito feliz também ele assumiu o concurso ele estava em terceiro passou a ser segundo e assumiu a vaga de história mas fico muito feliz porque são uns colegas meus que batalharam estudou e até hoje na educação escolar indígena aí eu saí na área de história no parede da aula de história caso que os concursados assumiram a área de história fui da aula de saberes indígenas e artes isso teve uma grande diferença de aprendizado comigo mesmo eu voltar às minhas origens que nem eu falei que eu sou bisneto dos grandes rezadores que passaram aí muito conhecidos muito estudados pelo atonho brand pelo meliac o pai chiquito o manuelito então eu sou dessa geração então quando era criança até os 12 anos a minha avó ensinava a gente sobre a parte cultural toda noite a gente ia na casa da avó a gente fazia essa parte cultural então isso com o tempo foi sair sair para estudar eu entrei no exército isso tinha ficado para trás mas no momento que quando assumi para dar aula de saberes indígenas isso voltou tudo então ensinando as crianças a voltar a sonhar voltar a ser indígena mesmo nos cantos nos guarros nos guaxiré nos sambo e isso eu filmei os alunos cantando coloquei no facebook e tem a filha do missionário também que é aluno da nossa escola também até ela aprendeu a fazer os cantos e os guaxiré então isso me tem alegrado muito que de um jeito ou de outro eu saí da minha área que era dar história dando aula de história eu saí para dar aula de saberes e artes ao mesmo tempo eu fiquei fiquei triste porque não ia dar maior aula de história mas também fiquei muito feliz que eu ia estar era um desafio comigo mesmo como dar aula de saberes indígenas para aquelas crianças como que eu posso motivar aquelas crianças que não tem mais contato com guarru com guaxiré com os cantos eu fui buscar pesquisar com os mais velhos com o meu tio que mora em Laranjeira de Andromos de Rio Brilhante o Alcide Pedro o meu professor Neymar conhece ele então ele é um rezador não muito conhecido nos movimentos mas ele é um dos rezadores e ainda tem todos os cantos que era do pai Chiquito então ele tem todos os cantos que era do pai Chiquito que ele foi ensinado quando ele era mais jovem então ele sabe ainda todos realmente ele conhece tudo e ainda até do do Kunumi sobre o Kunumi de Moembetá que foi aqui nos lábios Kunumi ele conhece todos ele foi um dos Uraijá que cuidou dos Kunumi quando foi furar os lágrimas então ele realmente conhece ainda até estava enchendo o saco do professor Neymar para me arrumar um gravador para gravar os cantos com ele então é por isso mas consegui com a Dirce lá de São Paulo um colega nosso também que é batalhador defetor da casa indígena conseguiu para mim e meu irmão está com ele o Sávio o professor conhece o meu irmão Sávio então o meu Sávio o Sávio está pesquisando com ele sobre por causa que já existe a pesquisa sobre o 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 que a gente conhece muito bem sobre o Quararri e o Diacir são dois irmãos então provavelmente meu irmão vai escrever sobre isso não no TCC dele mas para estar desenvolvendo outro projeto futuro que possa sair outra versão do mito do gêmeo que ele está pesquisando com a Cid Pedro então isso tem me fortalecido como professor ver aquelas crianças e geralmente hoje a população caiuá-guarani são 80% caiuá na aldeia Teicuê e 20% o Guarani-Niandeva e é um desafio muito grande para mim porque os cantos Guarani-Niandeva são diferentes do caiuá aí eu tive que quando chegou essa pandemia atrapalhou muita coisa por causa porque o professor Neymar deve lembrar do ancião que começou a reza acho que um mês ou três meses na casa de reza deles antes de o pessoal entrar no Guicatu tem um rezador que era de lá que hoje ele reside aqui na aldeia Teicuê eu não me lembro muito bem o nome dele hoje mas até amanhã eu posso lembrar o nome dele então hoje ele reside na aldeia Teicuê ele é um rezador que ajudou preparar os guerreiros para a volta para o Guicatu então isso me tem alegrado muito quem tem aqui mestre tradicional Guarani e o caiuá que o seu líder que o professor conhece muito bem para a gente fazer intercâmbio cultural com meus alunos que eu falei combinei com meus alunos que a gente ia fazer esse intercâmbio cultural Guarani e caiuá junto com esses dois acionistas dois pesadores da minha aula mas isso não se concretizou por causa dessa pandemia então continua esse meu sonho que nem a gente faz no Tecô sempre vai os adores caiuá e também Guarani então isso também estou tentando trazer também para a base para a escola para mostrar que são da mesma origem mas com os cantos de diferença tem diferença dos cantos caiuá e os cantos dos Guarani de Andeva totalmente oposto do caiuá então tem essa diferença a minha dificuldade maior vem nisso eu sou caiuá conheço muita coisa dos cantos Guarul Guaxiré caiuá mas muito pouco do Guarani então esse eu carrego comigo esse desafio hoje como como professor Guarani caiuá aqui da aldeia Teicuê então a aldeia Teicuê Teicuê muitas pessoas perguntam por que o nome Teicuê e por que a cidade se chama Carapó Carapó acho que a maioria de vocês já sabe que é a raiz de erva Carapó é raiz então Carapó mas Teicuê tem vários significados pode ser morada antiga de uma pessoa pode ser morada de várias pessoas que habitavam naquele local que foram dizimados que foram se matados a palavra mais seria dizimados que foram totalmente destruídos com a colonização então por isso se chama Teicuê então essa palavra pode ser dependendo da pesquisa que for fazer você vai encontrar vários relatos e vários significados para a palavra Teicuê é um desafio para nós mesmos como acadêmicos das ciências humanas e como professor Neymar também então o desafio para nós o que realmente aconteceu no passado o que eu chamo Teicuê hoje se você perguntar para o Qualquer Teicuê é antiga morada vai falar isso se você for aprofundar Teicuê ele tem outro significado pode ser que a população que vivia aqui nesse local foi totalmente dizimada pela colonização por isso que colocou o nome da aldeia Teicuê então isso eu tenho aprendido muito aqui aqui maior meu local de origem mas é onde eu moro hoje onde construí a minha família aqui e eu estudo trabalho e hoje a Deutê Teicuê tem muito ganho também a parte a saúde tem avançado também e o craje indígena também está dentro da comunidade indígena isso é muito importante também a parte social da comunidade o craje se envolve bastante tem trabalho desenvolvido trabalho muito legal com jovens na produção tem vários projetos tem produção também pequena roça que o craje desenvolve com esses adolescentes mostrar para ele que a possibilidade de você produzir comer bem com os produtos orgânicos e isso também pode também gerar lucro o excedente da produção nisso entra a escola também com a unidade experimental também as famílias pegam a semente semente muda de alimentos que pode ser produzido da parte hortaliça a escola geralmente oferece as mudas de alface couve repolho sal essas coisas tem vários esse ganho nessa aldeia Teicuê então praticamente isso eu tenho para falar hoje sobre a comunidade da aldeia Teicuê obrigado pela atenção de todos nossa você ainda além de tudo é muito humilde conclui a sua fala falando bom então é só isso que eu tenho para falar hoje então nós queremos agradecer a participação do professor Roninho foi bastante esclarecedor e proveitoso eu acho que todos os participantes ficaram entusiasmados com a tua fala professor e assim conhecimentos novos conhecimentos novos que muitos não sabiam e já está agora com conteúdo a mais na sua bagagem agradecemos sua participação e agora nós vamos estar vendo se no chat com o professor Jorge se tem alguma algumas perguntas para um dos três palestrantes ou até mesmo os três palestrantes para nós aproveitarmos esses 11 11 minutos que nos restam do chat para a gente estar assim fazendo esse fechamento dessa palestra dos três participantes que foram até agora sendo excelentes professor Jorge boa noite aos palestrantes e quero dizer ao Boninho que eu conheço ele desde adolescente ele frequentou bastante na minha casa quando morava na missão e eu fico feliz de ver você crescendo assim no conhecimento cada dia que passa e aqui tem muitas professores colocando a sua colocação assim a respeito do Boninho né tem um a Jéssica fala lutas e lutas professor Boninho mas tem grandes vitórias a contar parabéns guerreiro aí também tem Ana Cristina parabéns professor Boninho e Renata tem estado junto com a sua comunidade e assim vai indo tem uma pergunta que ficou para trás onde o Valdenir é Valdenir colocou aqui para a professora Mirta deixa eu achar aqui Mirta perguntou se a a aldeia de Cerrito pertencia à igreja então essa foi a pergunta do professor Valdenir é eu não entendi a pergunta se a aldeia pertencia à igreja isso quando ele fala quando pensa na igreja pensa na missão caiuá assim talvez seja isso né bom eu acredito que sim então como eu eu relatei nós chegamos nessa comunidade no ano de 2001 e desde que nós começamos o contato com eles né chegamos assim eu meu esposo e nessa época nós tínhamos apenas uma filha e conversamos com a liderança da comunidade e propusemos o nosso projeto de ajuda de desenvolvimento né naquilo que a comunidade estava precisando eles ainda estavam se estruturando e tudo mais desde essa época assim a me parece que a missão caiuá a aldeia Cerrito era a única aldeia que a missão caiuá não tinha eu estou falando especificamente da missão caiuá né que a missão caiuá não tinha ainda ninguém ali um representante ou alguma coisa assim não tinha a presença de nenhuma igreja não tinha hoje já existem outras denominações e tudo na comunidade né mas inclusive da missão caiuá especificamente ainda hoje não tem não tem nenhuma presença da missão caiuá mas existem outras outras denominações né e tudo mais dentro da comunidade mas desde que nós chegamos lá a aldeia Cerrito não nunca teve assim a presença da missão caiuá é tem uma pergunta da Jussara Marque Lopes diz assim conhecimento muito rico do professor Boninho poderiam se transformar em cartilha né professor Neymar eu comentei lá no chat professor Boninho que esses conhecimentos já estão em cartilhas e podem surgir mais claro né falei da apostila sobre o tecô de odiá tem já existe é que você eu li né li várias vezes o texto utilizei muito nas minhas aulas nas minhas pesquisas e é um texto que tem grande contribuição sua e da professora Renata mas comentavam também no chat com a professora Vânia que os temas que vão aparecendo nas falas tem temas para muitos e muitos livros né na tradição oral dos povos indígenas ela é enciclopédica conviver com os povos indígenas ao longo de anos podem tornar o não índio uma pessoa muito culta né se ele tiver ouvidos e olhos abertos para aprender com as comunidades né eu queria também destacar pessoal um ponto muito interessante ontem o professor Edio sempre muito educado né muito polido conosco falando né da da importância né da troca de conhecimentos com os não índios mas me chamou atenção hoje também a diferença do do tom da fala de nós né os não índios do professor indígena então vejo o professor Roninho falando com calma ligando um tema com o outro então a importância também de a gente estar atento é para essas diferenças de fala mesmo o professor Roninho que é fluente né na linha agora ali se expressando em português mas de uma maneira de um estilo de comunicação diferente do nosso então quando nós falamos em interculturalidade é um princípio muito rico e caro para nós da educação escolar indígena é um princípio que não está ainda concluído não está terminado mas é uma prática a ser desenvolvida né o tema de amanhã pessoal é justamente a história da educação amanhã eu espero gostaria muito né de continuar contando com o sacrifício aí do professor Roninho de algumas horas né da professora Mirta para a gente trabalhar amanhã então sobre educação sobre os professores indígenas sobre as escolas tá e devolvo a palavra então para o Josias para a gente ir para os finalmente né estamos já batendo aí as duas horas e hoje nós começamos na hora certo faltando ainda cinco minutinhos aí para a gente estar terminando professor Ed tem alguma contribuição para falar ou algum comentário a ser feito hoje professor Ed tem que ligar o seu microfone ok ok boa noite eu sou o Roninho né a professora Mirta o Neymar é um Roninho um dos guerreiros também que sempre está na luta aí que a importância disso né o conhecimento a trajetória e a sua história também né isso vai contribuir com a nossa interculturalidade né como diz o Neymar e nós possamos estar sempre aí levando essa interculturalidade em nosso meio porque a nossa vivência a escola principalmente a nossa escola aqui em Dourados né ela tem essa ligação né de cultura diferente né então é o conhecimento assim que hoje eu tive mais um pouco de conhecimento com você professor Boninho e isso vai nos enriquecer mais a nossa nosso nosso currículo né nosso tema do nosso conteúdo né com o passar do tempo né então nós vamos levar isso e ter esse conhecimento a mais hoje foi uma rica um rico conhecimento para mim tá ok muito obrigado José então nós nós queremos só fazer um lembrete que lá na plataforma da EAD da SEMED vai já estar o módulo 3 né pode ser se você está querendo acessar esse link né da reunião já de amanhã né se algum dos palestrantes tiver alguma consideração final nós temos aí um minutinho ainda antes da gente já estar terminando o nosso chat Bom José se eu só recomendaria então para que vejam o filme do Youtube né que é a Matriz Tupi do Darcy Ribeiro onde ele destaca a contribuição dos Tupi né quando ele fala em Matriz Tupi são as contribuições indígenas para a formação da cultura brasileira e o documentário K.A. A Força da Erva importantíssimo para entender a cultura do Mato Grosso do Sul que afetou bastante também a população indígena e tem influência claro da população indígena são as minhas palavras finais Boninho e Mirta se quiserem dar o último recado está aberta a palavra também eu posso falar estão me ouvindo? sim então ainda tem alguns exemplares em casa do projeto que a gente desenvolveu aqui Carapó então vou disponibilizar para o professor Neymar eu posso fazer sorteio aí com o pessoal ainda orado aí para os professores que participaram desse encontro muito produtivo eu vou disponibilizar para o professor Neymar para que eles possam sortear depois para vocês não tenho bastante mas tenho pouco eu vou disponibilizar para o professor Neymar vocês podem ter acesso também a esse material que é muito bom agradecer pelo convite agradecer pelo convite estou muito feliz e participar junto com vocês então muito boa noite a todos e muito obrigado aí pela consideração e pela humildade de sempre do professor Neymar e das pessoas dos Neymar aí valeu muito obrigado bom descanso e boa noite a todos eu também queria agradecer mais esse momento de muito aprendizado e só queria deixar registrado também acho que eu não deixei talvez bem enfatizado isso mas queria deixar registrado a forma tão amigável tão carinhosa com que eu e a minha família sempre fomos recebidos na comunidade serrito e por onde a gente eu conheço outras aldeias também Porto Lindo Sassoró conheço algumas pessoas também lá tenho amigos e sempre foi muito a gente sempre foi muito bem recebido muito temos muitos amigos e realmente é uma comunidade assim que mora no nosso coração sabe realmente só deixar bem registrado isso e muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessa história com essa comunidade então eu quero agradecer em nome da EAD da CEMED e a própria Secretaria de Educação e o Núcleo de Educação Escolar Indígena aos palestrantes da noite e aos participantes também do chat professor Boninho professor Neymar professor Mir e amanhã nós estaremos neste mesmo horário para estar dando a continuidade no terceiro dia da nossa da nossa palestra e agradecer realmente a todos a participação foi boa hoje então amanhã nós esperamos ter mais participações com mais questionamentos para enriquecer cada vez mais nosso conhecimento sendo assim eu desejo uma boa noite a todos e um bom descanso e até amanhã boa noite pessoal valeu obrigado Deus me des Deus me des